Olá, seja bem-vindo a TV Viva, o canal online interativo do Grupo Viva. Eu sou Poliana Cabral e falo aqui direto da colação do direito da UFJF. Daqui a pouquinho a gente vai lá conferir como é que está os bastidores dessa grande festa. A gente fica nervoso, na expectativa se vai dar tudo certo, mas a gente confia muito no trabalho da Viva, a gente sabe que deu tudo certo até agora, então com certeza vai ser inesquecível. A organização do evento é a melhor possível. A emoção não tem nem descrição, é um momento ímpar na vida da gente, de toda a família, estamos comemorando até. E é assim, em meio a tanta alegria e descontração que a gente termina a cobertura da colação. Como vocês podem ver, os formantes prepararam uma surpresa, um show no final da colação. E vamos para o baile amanhã. Música O Espaço Caras é para a gente ficar famoso, pelo menos um pouquinho aqui na festa, né? Porque hoje em dia está muito formalizado, está muito tradicional, então são novidades que vem mostrando para a gente aqui. Mais do que o jeito que eu imaginei, melhor, muito melhor. Estou amando, aproveitando e vou até as 10 da manhã. Música E a formatura do direito dá um grande espetáculo. Eu falo aqui direto do palco da Branda Brasil 70. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês todos os momentos dessa grande festa. Estão loucas, dançam e não querem parar. Quando o Coringa manda... Violenta! A viva é o que há! Ela quer dançar, quer dançar, com a bunda no calcanhar. Ela quer dançar, quer dançar. Ela quer dançar, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer... Ela quer dançar, quer dançar, com a bunda no calcanhar. Ela quer dançar, quer dançar. Hoje é dia de baile na comunidade para o povo dançar. Cheio de mulher bonita, bebida regada, hoje eu vou charpar. Quando ela ouve o tambor, ela se descontrola e não quer mais bailar. Tá lindo, melhor baile, uhuuu! A festa tá boa demais. Muita alegria no coração. Esse aqui não tem preço que paga. Ai, 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 ui, ui, ui. Tá maravilhoso isso daqui, ó. É a melhor festa que eu já fui na viva em todos os tempos. E ó, essa vai entrar para a história! Nesse clima de animação até eu resolvi cair dentro dessa festa. Daqui a pouquinho o MC mais querido do Brasil, MC Buchecha! Não te peguei, não te amei, eu vacilei, nunca te dei valor. Primeira vez que a gente tá fazendo essa formatura. Estamos felizes de poder estar realizando mais um show bonito, um espetáculo maravilhoso. Essa galera animada aí que tá aí pra receber a gente. Então pra vocês aí que estão ligados, beviva. Pessoal da produção, quero agradecer muito, muito carinho, deixar um abraço pra todos. Música Parabéns, viva! Eu estou achando o evento o máximo, é muito mais do que eu esperava. Parabéns pra viva, eu amei! A melhor festa que eu já fui! Maravilhoso, lindo! E melhorar a estraga! Música Pensa que acabou? Não, aqui na Viva o baile dura até de manhã. E nós vamos terminando essa matéria com a banda Samba Morigano. Muito obrigada e até a próxima! Música E nesse clima de animação até eu resolvi cair dentro. Eu resolvi entrar dentro. Eu resolvi entrar dentro. Não, não deixei já o teu sofrer, o teu verá. Você pagou contra a lição, a quem sempre me deu a mão. Você pagou contra a lição, a quem sempre me deu a mão. Não, não deixei já o teu sofrer.